O presidente da Câmara Municipal visitou o Instituto Dom, um projeto social para crianças e adolescentes carentes no bairro Dom Bosco. Nós fizemos esse lançamento de lar em lar. É uma forma da JFTV Câmara e da Câmara Municipal como instituição apoiar as iniciativas de todas as entidades para que elas possam também ter subsídios, recursos, fazerem o seu trabalho, divulgar na realidade aquilo que elas fazem para mais pessoas poderem fazer parte dessa rede de solidariedade. Essa rede cidadã, de inclusão das pessoas, de mudar a vida das pessoas através do conhecimento, da música, da leitura, é isso que nós precisamos. A instituição faz parte da campanha de lar em lar da Câmara, uma iniciativa de valorização e incentivo às entidades do município diante da pandemia. Hoje a gente tem 18 oficinas sendo oferecidas para crianças e adolescentes, além dos programas de fortalecimento do trabalho sócio-emocional, que é a preparação para o mercado de trabalho, um investimento nos meninos para esse viés. Eu aprendo balé, sei vários passos, eu aprendo também aula de dança do Gustavo, aprendo aula também de hip hop, eu aprendo aula também de artes, provavelmente hoje eu tenho artes. O Instituto Dom foi fundado há três anos e desde a inauguração vem transformando a vida dos assistidos e dos familiares. O Instituto ajuda no empoderamento dos jovens e na formação de novos líderes, para que o trabalho voluntário seja contínuo aqui no bairro. O Instituto Dom hoje vem com um diferencial, que é o olhar de valorização das crianças, dos adolescentes. E quando eles vêm nos buscar, que eles vêm procurar um diferencial, isso é muito compensador. Crescemos com o processo de um limite, vocês podem ir somente até aqui. Isso virou uma crença. Então, quando eu vejo eles procurando o diferencial, procurando se potencializar, procurando realizar os sonhos de cada um, que é diferente, cada um deles tem uma maneira de ver o mundo e ver o horizonte, para mim é muito compensador. A educação, a gente tem uma parceria com a escola do bairro, que é a Escola Álvaro Braga. A gente potencializa os trabalhos da escola, ao invés de fortalecer só o Instituto. Então, nós temos essa parceria, que a gente potencializa todos os trabalhos lá e desenvolve diversas atividades junto com a escola. Eu acho o dom muito importante, porque para a gente que é jovem, a gente poderia estar na rua sem estar fazendo nada, não aprendendo nada, e com o dom a gente está aqui. A gente aprende várias coisas, e é necessário, porque a gente jovem, precisa de se agarrar em alguma coisa. E eu acho interessante, porque a gente aqui, a gente se sente útil, podendo ajudar outras pessoas, melhorando a relação interpessoal, autoestima, e trabalho com várias coisas. É muito importante esse trabalho de reconhecimento social de muitas pessoas que são excluídas com o espaço maravilhoso que eles conseguiram, várias atividades, principalmente a dança, a leitura, a informática. Então, eu vejo que nós devemos incentivar, apoiar, fazer com que mais recursos possam chegar a esse Instituto Dom, que eles possam aqui cumprir esse atendimento. Atendem mais de 225 crianças, conseguiram uma façanha de atendimentos, com cestas básicas. Então, eu vejo que o Instituto Dom deve ser reconhecido pela sociedade. A campanha de lar em lar acontece em parceria com o CAC, o Centro de Atenção ao Cidadão. A proposta é ajudar na abertura de instituições e também na regularização da documentação das entidades existentes para receber recursos financeiros. Esse atendimento, ele é multiprofissional, porque além do sociólogo, sou eu que faz essa orientação, nós precisamos também do trabalho dos advogados, das advogadas menores de exame que trabalham no CAC. E por que isso? Porque a questão de organização de uma entidade sem fim lucrativo, além de todo o trabalho, de como você se organiza, como você se organiza, como você consegue levar adiante as ações, é preciso também fazer isso respeitando as normas legais do país.